Ele me ungiu como óleo santo, ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo cantor, e é por isso vou cantar. Vamos ver só os crismanos, a todo mundo juntinho, assim vai, vamos todo mundo, deixa sem música, vamos lá crismanos. Ele me ungiu como óleo santo, ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo cantor, e é por isso que ele me mandou. Olha, vocês escutaram? Não, 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 não. Mas agora eu ver vocês ajudem o que vem com vocês, ele me ungiu como óleo santo, ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo cantor, e é por isso que eu me mandou. Vamos ver, vamos ver se você gosta, pôs na minha boca um novo cantor, e é por isso que eu me mandou. Vamos ver, vamos ver se você gosta, pôs na minha boca um novo cantor, e é por isso que eu me mandou. Amém. 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 Amém.